Muito bom dia, estudantes da Escola Fênix! Tudo bem com vocês? Professora Erika, nessa manhã de terça-feira, sejam todos muito bem-vindos ao canal aqui da escola. É muito bom ter você aí do outro lado da tela, nos assistindo, participando das atividades. Isso é muito importante! Então, seja muito bem-vindo e vamos começar a nossa manhã? Vamos chamar o nosso calendário matinal, olha lá o calendário, não é mesmo? Então, hoje é terça-feira, dia 11 de maio de 2021. Dia 11 de maio, estamos no outono. Isso aí, estamos no outono, mas o friozinho já começou a aparecer, não é mesmo? Bom, já temos que tirar aí o casaco, a jaqueta, a touca, a luva, para quem sente muito frio nas mãos. Então, nós estamos no mês de maio, iniciando aí, né? Estamos aí no início do mês, ainda tem muita coisa boa para acontecer. O mês de maio, que nós estamos falando, né? Dia 1º de maio, aqui ó, nesse vermelho, foi o dia do trabalho. Então, o mês de maio é marcado por esse feriado, que é super importante, que a professora já tinha comentado com vocês. Então, falando do trabalho, as pessoas trabalham. Trabalham nas escolas, trabalham nas lojas, trabalham nas fábricas, construindo aí cama, mesa, vários móveis. Trabalham nos hospitais, nas plantações, na criação de animais e em outras várias atividades, tá? Então, cada trabalhador tem uma profissão, ou seja, uma atividade. Então, nós estamos falando sobre essas profissões, não é mesmo? Então, a professora Erika trouxe uma atividade ontem. Nós ligamos as figuras, as imagens, né, ao nome da profissão. Hoje a professora preparou para vocês, ó, eu trouxe várias fichas aqui, tá? Então, qual é o objetivo da atividade? Então, a professora vai mostrar a foto para vocês, tá? A imagem, a gente vai falar a profissão, o lugar onde trabalha e a atividade que desenvolve. Essa atividade aqui, a professora vai fazer ela, tá? Nesses próximos dias, porque é uma atividade mais completa, tá? Então, vamos começar já por essa, que é uma profissão que a professora Erika, inclusive, exerce. Então, ó, vou mostrar a foto para vocês. É a professora, né, a profissão, professor ou professora. O lugar que trabalha é na escola, lugar que trabalha. E a atividade que desenvolve, ensina. Então, a professora vai escrever aqui, né? Então, ó, professor, lugar que trabalha, escola e ensina, tá? A professora só vai escrever um para mostrar para vocês, o resto a professora vai falar. Depois a gente vai... A professora vai mostrar com mais detalhes, tá? Então, esse aqui é o professor, o local de trabalho é a escola e a atividade que desenvolve e ensina. Próxima figura, vamos ver quem vai acertar. Tá de uniforme, tá fazendo sinal para parar. É o policial. É o policial, tá? Aonde que o policial trabalha? Bom, normalmente, na delegacia, nas ruas. E qual é a atividade? O que que ele faz? Ele combate o crime. Então, o policial, né, o lugar que ele trabalha, delegacia, e ele combate o crime. Próxima figura, olha lá, eita, olha lá. Esse aqui tá com uma toca na cabeça. Tem comida aqui. Qual é essa profissão? Uma profissão muito legal, hein? É o cozinheiro ou a cozinheira. É o cozinheiro, ó. Dá para ver pela roupa, né? Qual é o lugar que ele trabalha? Basicamente, é o restaurante. E qual é a atividade dele? Ele cozinha. Ele faz comida. Cozinheiro. Próxima figura. Vou mostrar para vocês. Vamos lá? Tá com uma escova de dente. Olha lá, ó. Uma escova de dente. Isso aqui são vários dentes. Qual é essa profissão? É o dentista. É o dentista. Onde o dentista trabalha? No consultório. E a atividade que ele exerce, ele trata os dentes. O dentista. Próxima. Próxima. Olha lá pela imagem. Tá com uma roupa. Qual é a profissão? É a doméstica que tá nessa imagem. É a doméstica. Qual é o lugar que ela trabalha? Na casa de família, né? Na casa da patroa. Na casa das pessoas. E qual é a atividade que ela exerce? Ela limpa. Então, a doméstica. Olha aqui, ó. Espanador na mão, né? Próxima. Vamos lá. Esse aqui é meio difícil pela imagem, ó. Mas é o arquiteto. O arquiteto, aonde que ele trabalha? No escritório. E a atividade que ele exerce, ele desenha casas. Isso mesmo. É o arquiteto. Olha, ele tá com uma casa aqui, ó. Próxima figura. Ah, essa aqui vocês vão saber com certeza. Olha lá. Tá com uma... O que é isso? É uma mangueira. Tá com uma mangueira, né? Ele apaga os fogos. Ele é o bombeiro. Isso mesmo. É o bombeiro. Onde ele trabalha? Na rua, né? Onde ele é acionado. E qual é a atividade? Ele combate o fogo. Uma profissão super importante aí, né? Que cuida da gente. O bombeiro. E a última do dia de hoje. Essa profissão é muito legal também. Olha pela imagem, né? Tá ali com uma bandeja. Tá carregando uma garrafa. Parece uma garrafa. Qual é essa profissão? É o garçom. Isso mesmo. É o garçom. Aonde que ele trabalha? Qual lugar? Ele trabalha no restaurante. Ele também pode trabalhar em outros lugares, né? Em festas, em vários outros lugares. Mas ele trabalha no restaurante. E qual é a atividade que ele exerce? Ele serve as mesas. Ele serve as mesas. Isso mesmo. Ele serve as mesas. Olha que legal, pessoal. O garçom. Bom, hoje nós conhecemos algumas profissões. Então, a gente falou sobre a profissão, o lugar que essa profissão, né? Onde ela trabalha. E qual atividade que ela exerce. Então, nós estamos aprendendo três coisas diferentes. Não só a profissão, mas aonde ela trabalha. E qual é a função, qual é a atividade que ela desenvolve. Então, ó, fiquem ligados que na aula de amanhã vai ter uma continuidade, tá? Então, a professora vai mostrar pra vocês, ó. Uma continuidade das profissões local de trabalho, lugar e atividade que exerce. Combinado? Não perca, então, a aula de amanhã. Um beijo pra vocês e até amanhã. Um beijo pra vocês.